Olá, galerinha! A gente tá aqui com o meu pai. Olá, pessoal! E com a amiguinha. E com a mamãe. E essa aqui é a família. Pois é, pessoal. Hoje a mamãe vai participar. E olha, ela vai participar de mais dois vídeos aí. Quem quiser que a mamãe continue participando, comenta aqui. Mamãe, participa dos vídeos, tá certo? Hoje vamos logar. Logar? Leite Bairro! É fácil, né? Cada um vai uma vez aqui. Quem conseguir a melhor pontuação vai ser o vencedor. Então, pessoal, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, hein? Vai! Vai começar com o papito. O Grito Cat Noé. Posso ir com o Cat Noé? Claro! Gente, eu comprei o Cat Noé! Ipiii! Eu sou o Cat Noé, vocês vão ver. O Cat Noé é fera. Ah... Ah, eu preciso coletar? Como é isso? Não entendi. Ah, eu vou pegar o nosso frio. Gente, eu sou o Cat Noé. Gente, Sarah é apaixonada por Cat Noé. Uh! Marquinha. Marquinha, gente. Sarah é apaixonada por Cat Noé. É tu! Você acha que aqui não é? Eu não gosto, não. Vem, eu faço as suas... Zonda! Eu não gosto. Eu gosto da Ladybug também. Eu também gosto da Ladybug. Ah, meu Deus! O ônus quer me pegar! Ai, eu pensei que... Eu sentei até um negócio na minha cabeça agora. Por que tá tudo azul, hein? Eu gosto de cores coloridas. Eu acho que tá controlado. É, ué. Gente, eu consegui ir até o final. Ganhei três estrelas. O checkpoint! Agora é a vez de Pirulito Games. Vai pra fase sete. Vai com ele mesmo? Aham. Tu vai com o EU? Eu sou o Cat Noé. É mesmo, é? Vai, vai. Eita! Eita! Você tá até... Me costa! Tem que ir até o final, hein? Um chupiante. Um ioiô. Olha, olha o que o ioiô faz. O que é isso, hein? O ioiô. Papai, que estupégia, hein, mano? Tchutchutchu. Se liga! Eu posso passar aqui porque eu tô com o ioiô. Senhora, menina velha, eu tô com o ioiô. Que massa? Olha, ela pegou uma coisa boa, hein? Agora acabou. Vai pro mar. Eu fico nervoso, meu Deus. Olha, ela pegou outro ioiô. O que que tá... Essa fase tá muito boa, pessoal. É, é. Só pegando ioiô, passando de tudo, hein? É, é, é. Que tinha no ar. Eu sou que tinha no ar. Eu sou o latinho. O mar de vinho. Ah! Entrou no portal. Tá vendo? Tá vendo? Muitos ioiôs aí. Muita joanina. Olha! Ei! Me humilhou, hein? Eu acho que a mamãe tá passando... Pegou outro ioiô, mano? Tá, não. Não vale. Eu não tive nenhum ioiô. Eu tô pegando um ioiô. Ui! Essa área é fera. Outro portal. Poxa! Ai, Igor! Sempre com sorte, hein? Será que tu vai conseguir pegar... Eu sou forte! Tem essas duas? Três estrelas, como eu peguei, hein? Claro! Ih, só tem uma estrela. Duas! Uh! Ai, eu fico nervoso! Eita! Tava ficando rápido. Tava ficando rápido. 3 estrelas em 3 estrelas parabéns em mil milho geral agora a vez de elo a ela vai na fase oito né ela ela vai chegar com a ladybug só tem uma chance em colete 10 cookies eu tô com medo você tá com o capacete você não vai morrer já bateu não agora veja mamãe vamos é uma chance depois tem outra rodada tá bom vamos ver se a mamãe é boa já vai porque tem que passar essa fase eu entendi sem liga abaixa abaixa e barreu é assim é pra você abaixar pior que a mamãe pior que a mamãe é verdade última rodada galera olha presta atenção aqui não precisa fazer nada do lado pra baixo e morreu não pra baixo não ela é o noob gente não sabe pra pular ó vou mostrar como é para ver a mãe ensina a mamãe essa parte você não tem pra lá né pra baixo a gente vai ficar nessa fase mesmo que vergonha eu acho melhor a gente pedir um like e se o pessoal deixar muito like nesse vídeo a gente faz mais a ladybug e você gostou do cat noé e aí pessoal se gostaram desse vídeo é brincadeira se gostaram do cat noé e se inscreve no canal se inscreve se inscreve tchau tchau restauro e aí e aí e aí e aí e aí e aí